Você deve estar se perguntando Quando vai lançar Pokémon GO? Na verdade, acho que todo mundo está se perguntando Quando vai chegar a hora da caçada Que você vai poder falar pra sua mãe Mas você vai sair e ela vai perguntar Onde você vai, filho? Eu vou caçar Pokémon A hora que você vai ter motivo pra sair Com seus amigos Que você vai encontrar uma pessoa que vai falar Mano, você tá jogando Pokémon GO, é nóis, tá ligado? Então Tem muita gente se perguntando aí Quando vai sair Pokémon GO? Não tem data certa? Tem data? Tem previsão? Quando vai sair? Você que fica o dia inteiro aí pesquisando, atualizando lá no Google Play Pra ver se vai sair Pokémon GO Se não vai, eu vou explicar pra vocês aqui Como tá o Pokémon GO Eu sei que no canal aqui Eu trago às vezes algumas notícias, mas eu sei que eu vou falar sobre Pokémon Tá bombando Pokémon aí Todo mundo criando live E o dia inteiro falando de Pokémon GO E página no Facebook E muito site falando que vai sair e sai no Japão Vai sair no Brasil E o Brasil é o próximo Quatro horas sai Você fica lá até quatro horas? Nada Quatro horas de amanhã? Ah Tá bom Só espero Vai lá Fica lá até pá Nada Você que tá esperando Pokémon GO? Eu vou explicar pra vocês Ele ainda não tem uma data certa Se você fica o dia inteiro lá Se você viu alguma data suposta aí na internet Não, não fica Não fica em cima Quando sair Você vai ser notificado, mano Vai bombar Se o amigo vai te falar Vai sim Eu também vou deixar uma página Aí na descrição Que eu criei lá no Facebook Sai Pokémon GO? Vou anunciar lá Também tem um canal de Pokémon GO que eu acabei fazendo Não sei se eu vou gravar gameplay Não sei se eu vou gravar vários vídeos de Pokémon GO Mas sei lá Criei um canal de Pokémon GO Lá tem dois vídeos já E quando sair eu vou postar um vídeo lá também Não esquece de se inscrever lá O link tem na descrição E bom Quando vai lançar Pokémon GO? Tava muita gente achando que ia sair logo essa semana Por causa que o servidor foi adicionado segunda-feira aqui no Brasil O servidor pra poder jogar no Brasil Mas infelizmente ainda não saiu Também tô muito ansioso pra chegada do jogo Mas não saiu Não é por causa que saiu o servidor Que vai realmente sair o jogo Até agora o jogo foi oficialmente lançado em países da Europa e da América do Norte Ó, como você pode ver nessa imagem aí São os países que já receberam E os outros que estão próximos a receber Mas essas horas não estão certas Então pode ser que sofra mudanças Como o Japão Ele foi falado que ia ser um lançamento previsto pra quinta-feira E foi, realmente lançou lá no Japão E mesmo quando há alguma certeza sobre Quais serão os próximos países que vão poder Lançar o Pokémon GO pra você poder sair caçando Eles podem sofrer mudanças Eles podem adiar o lançamento do game Ou mesmo assim adiantar também Então não tem uma data prevista Pode sair semana que vem Pode estar saindo agora Pode sair mês que vem Então também vou deixar o link aí Você pesquisar lá no Google Play Pokémon GO Você não vai encontrar Mas ele tá lá Ele tá lá no Google Play Como vocês podem ver aí Ele tá lá no Google Play Só que você não vai conseguir encontrar Por quê? Porque não tá disponível pro seu país Mas se você tiver o link Você consegue acessar Eu vou deixar o link aí na descrição do Pokémon GO também Pra que você possa clicar Entrar no Google Play E ver se vai estar Possível você instalar Ou não também Pra facilitar aí Não esquece de se inscrever No nosso canal de Pokémon GO Aí na descrição Pra você não ficar pesquisando o dia inteiro É isso Você não precisa ficar atrás de Pokémon GO Assim Porque não tem uma data concreta Que vai lançar o Pokémon GO Eles não anunciaram nada Se anunciar alguma coisa Eu até posso fazer um vídeo aqui no canal Ou só você me seguir nas redes sociais Que eu vou atualizar lá Sobre Pokémon GO Vou tentar ficar ligado Nossa, até gostei Vou tentar ficar ligado nisso Não esquece de clicar em gostei Compartilha com seu amigo Marque seu amigo E é isso Não esquece de clicar em gostei Compartilha com seus amigos Não esquece de se inscrever no nosso canal Aí de Pokémon GO O link tá na descrição Comenta lá algum vídeo Que você queira quando lançar Sei lá E também tem nosso site agora de Pokémon Vai estar aí na descrição O link em breve Se você tá vendo Ou não tiver o link Mais pra frente vai ter Então Etc Vai ter notícias sobre Pokémon Tudo sobre Pokémon Não esquece de clicar em gostei Se inscrever no canal Comenta o seu vídeo No próximo vídeo E é isso aí galera Valeu Chegamos assim Ao final de mais um vídeo Não esquece de clicar em gostei Se inscrever no nosso canal Tá clicando nesse sininho Pra tá recebendo Sempre notificações De vídeos novos também Pra ficar Sempre por dentro Tchau Tchau